Música Pica a pau, o pirata Ouçam, ouçam! O pirata Zeca Urubu está vindo para saquear na cidade Apaguem as luzes, tranquem as portas O seu navio pirata, o Preta Maria, está ancorado no velho porto Quem será o valente entre nós que vai capturar e receber a recompensa? Procurados, cinquenta mil pestas de recompensa Eu me livrarei dele Oh, que bravura a sua Se você se livrar dele, este saco de ouro é seu Música Música Levante as mãos ou te arrebento a cura? Música Ok, você que pediu Lá vai Música 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 Ao mar, isca de tubarão Venha comer Música 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 Dê-lê-lê-lê Dê-lê-lê Dê-lê, dê-lê Dê-lê Tchau! Tchau! O Velho Arsenal. Uma carta para mim. Está ficando quente. Agora eu te peguei. Obrigado. Eu não estou sentindo nada. Tchau. Let it rain, let it thunder, I've got another home. Com essa chuva, quem poderá ser? Ora, Felice, está simplesmente encharcado entre, filho. Abby! Você não vai deixar esse bicho dentro de casa, vai? Mas, Cláudio... Ah, odeio animais. Que coisa! Oh, é um pobre passarinho. Como você está molhado. O que é isso? Um zoo? Oh, o coitadinho está exausto. Oh, droga, eu vou para a cama. Boa noite, passarinho. Tome conta do seu hospedizinho, Felice. Boa noite. Não! Hmm... Peru. Ketchup. Coxinha. Aposto, aposto... Aposto... Aposto, aposto... Guido, guido, guido! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, ficamos livres daquele serrote, não é? Morou? Serrote. Que coisa, o pobre passarinho. Hebe, ou esse pica-pau vai, ou eu vou. Boa noite, passarinho. A senhora é boazinha.